Paz e bem, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor. Essa frase é tirada do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ele nos mostra que amar o Senhor é mais do que uma expressão de fé. É um estado de graça, é um convite para entrar em comunhão com o Divino, para sentir a presença de Deus em cada momento da vida. Aqueles que amam o Senhor são abençoados porque encontram alegria nas pequenas coisas, eles veem a mão de Deus em cada pôr do sol, em cada sorriso de uma criança, em cada gesto de bondade. Eles sabem que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estão sozinhos. Amar o Senhor é também amar ao próximo. É entender que cada pessoa é a imagem de Deus e merece ser tratada com dignidade e respeito. É praticar a compaixão, a generosidade e a misericórdia.